Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. O assunto de hoje não é uma notícia, mas é algo muito interessante pra muita gente. Muita gente gosta dos chips do Overwatch, que seria basicamente juntar dois personagens do jogo que você gostaria que ficassem juntos, né? A gente tem muitos chips feitos pela comunidade do Overwatch, alguns até relativamente estranhos na minha opinião, mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é uma coisa muito interessante que o Google, o Google oficial fez na sua postagem no Twitter. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O Google postou no Twitter esse vídeo aqui falando o seguinte, só porque eles não estão juntos não significa que nós não podemos sonhar com isso. Esses são os chips criados por fãs de Overwatch que mais recebeu amor em pesquisas esse ano. Então basicamente o Google postou no seu Twitter quais são os 5 maiores chips buscados no Google do Overwatch. Então a gente tem ali o Macanzo, que é Macri e Hanzo muito famoso, principalmente pela Larinha, né? Aqui do canal, a nossa roteirista, ela gosta muito do Macri e do Hanzo. A gente também tem o Reaper 76, né? O Reaper com o Soldado 76. A gente tem também o muito famoso que é a Famercy, que na minha opinião é o melhor, já vou adiantando, o melhor chip do Overwatch, Famercy. Elas até ficam voando juntas aí pelas ranqueadas do Overwatch. A gente tem também o Widowmaker e Tracer, o Widow Tracer. E eu acho que o chip mais real, o mais provável aqui desses todos, é o Roadhog com o Junkrat, o Roadhatch. E por que que eu digo que é o mais provável que seja verdadeiro? Galera, vocês já foram no mapa de Junkertown? Se vocês irem no mapa de Junkertown e entrarem pra atacar na partida, vocês vão estar ali na casa, né, do Junkrat ali com o Roadhog. E se vocês perceberem, só tem uma cama. Então, o que que eles fazem nessa cama? Bom, eles dormem juntos. Então só pode ser isso. Esse aqui é o chip mais real do Overwatch, na minha opinião. Então esses aqui são os 5 chips mais buscados no Google em 2017, o que as pessoas mais procuram saber sobre. Mas isso não quer dizer que esses são os únicos chips do Overwatch. Há uma hora atrás, eu postei na comunidade do canal da Central aqui no YouTube. Se você não sabe do que eu tô falando, é só você entrar no canal Central e você ir em Comunidade. Você vai ver essa pesquisa que eu acabei de fazer. E eu botei no título, qual é o melhor chip de Overwatch na sua opinião. E eu botei as 5 opções que o Google falou que foi as mais buscadas esse ano de 2017. Isso não quer dizer que esses são os únicos chips que a comunidade tem de Overwatch. Muita gente até postou nos comentários dessa enquete, perguntando cadê os outros chips. E dizendo que eu só tinha colocado chips gays aqui. Galera, isso aqui foi uma pesquisa do Google. E eu coloquei pra vocês a enquete pra vocês falarem qual desses 5 vocês gostam mais. Isso não quer dizer que os outros não são melhores ou que não tem outros. E sim, só porque esses 5 foram os mais buscados em 2017 no Google. Eu até posso dizer alguns pra vocês que são muito famosos. Como por exemplo, Genji e Mercy. Esse é muito famoso, muita gente gosta desse chip. Outro chip muito interessante é da Ana com o Reinhardt. Tem até uma fala deles no Overwatch que o Reinhardt tá dando em cima da Ana. Tem também o Lúcio com a D.Va, também tem algumas falas muito legais entre eles na lore do jogo. Agora vem alguns estranhos na minha opinião. Junkrat e Symmetra. Não, parem com isso. Não, Junkrat e Symmetra não. É Junk e Roadhog. Tem também Reaper com Mercy, Soldier com Ana, Mei com Junkrat. Galera, tem uma infinidade. Tem até Doomfist com o Genji. Doomfist com o Genji. Quem chipa Doomfist com o Genji? Pelo amor de Deus. Tem também um chip muito engraçado que é o Thorbjorn com o Reinhardt. Já pensaram o anãozinho com o Reinhardt? Meu Deus. Bom, mas qual que é o chip que você mais gosta do Overwatch? Qual que é o personagem? Quais são os dois personagens que você gostaria que tivessem juntos no Overwatch? Comenta aí pra gente saber a sua opinião e qual a sua preferência. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E ative o sininho pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.